Vai ficar preto mesmo, né? Você ligou muito? Você ligou a TV? É lógico, caralho. Ele é racista mesmo. Você é louco, você não ligou não. Eu não. O Juca Pilar na sua frente. O Juca tá offline aí, seis dias já. O Juca tá homem de negócios, pra você ver lá. Escrevendo um livro da história do Juca. Eu gravia. É, o homem do armário. Tem cara caindo aqui, ó. Tem uma ciruca aqui, ó. Peguei um aqui já. É como o Juca. Ó o cara aqui. Batei um aqui. Batei um aqui também. Batei um aqui, hein? Ah, Juca do cara, mano. Subindo o bagulho, já matando ele. Só deve. Acabou minha bala. Derrubei, derrubei. Acabou minha bala. Caiu um buraco. Caralho. Nossa, a pessoa que me salvou agora. Ah, fizemos um limpo aqui, né? Vimos não, tem um subindo aí Um tiro e ele morre, um tiro e ele morre Pegaram? Peguei Senhor Cristo, moleque Batei cinco aqui nessa cidade Que isso, Arnaldinho Atualizou, mas não saiu não, joguei com ela quase agora Oh, toma shield aqui você, o alemão e o Otávio Ah não, é o Kevin e o Otávio, né? Oh, tem peixe aqui, tem tudo, Kevin Eu vou... Descubrir esse potinho aqui, vou mandar ela Ih, já encheu Essa cidade aqui já foi boa É que aqui nós tá fora da safe não, dá pra nós ir pra lá Uma graça É, aí vamos Tá fechando já Pegar o jump aqui, ó Fazer pra cá, farm aqui Aí, ó, eu tenho... Dá pra nós abrir o cofre daqui, vem Ah, eu tô indo aí Você contratou o NPC, Leon? Eu contratei Eu não Olha, irmão Coloca a chave aí Ah não, é o Kevin Tá com chave aí? Já coloquei uma aqui já Vou fazer uma boa aqui Cadê as armas boas, não tem não? Essa é a SMG roxa aí Só bazuca Vamos pegar uma, vai Aqui, mãe Tá acabando aqui já Ó, vou levar essa bazuca aqui Alguém tem munição de bazuca aí? Deixa eu pegar essa roxinha aqui Tem, Kevin Oi Munição de bazuca? Se eu tenho? É Aí, ele é mão É tralhadora Ó, sou o Broguinho, leva Supressor roxa Vamos vazar, Tim Ei, tá safe Caralho Bora Vem aqui, Kevin A gente pega um carro, ó Já vaza Puxo, já tô lá no céu Já, velho Tô aqui na save Já, não vou cão Tá Ai, caralho Não tem mais nada aí, não Ah? Ah? Acho que... Mano, ninguém veio nesse vulcão aqui, velho Deixa eu... deixa eu tomar um spray desse aqui Cara, tá indo aí Vem aqui pro vulcão aqui, ó Otávio Cheio de loot aqui, velho Bora Ó, tô com uma desmanchave aqui, viu Oi Ah, foi morto Seis bolinhos aqui, ó Se você quiser Estou lutado de novo Tô levando o lobo Máquina de venda, segundo efeito Tem cara aí, tem cara aí Não Não tem nada Ó, tem uma máquina de vendas com defeito aqui, ó Ah, pra missão? Né Sei lá, não tô comprando aqui Nem eu não vou ver nada de novo Nossa, lá tem muita bazuca mítica Uhum Eu peguei, hein Eu peguei uma lendária aqui, hein Ó, tem uma azul aqui, hein Se alguém não tiver Tô com uma azul aqui, ó Alguém, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser, ó Tô com mais uma chave Tem um drop caindo Tira você, quem tá atirando? Quem é que tá atirando? É, tô atirando no drop, mas tem gente aqui pro lado Pô, vocês tão mó um distante do outro, hein Tira Tira E aí A Vem cá, Otávio. Quando eu falar pra você pular, você pula, peraí, pula. Seu bagulho joga alto, mano, vai longe, hein. Ó, vem aqui, ó. Encara aí. Não, come aqui, ó. Preciso recuperar a vida. Ah, tira a vida? É bom. É que você caiu, Otávio. Ó. Fazer da hora, fala aí. Opa, tão revivendo aqui, ó. Aonde, onde? Marca aí. Ô, animais, tá longeão, hein. Tá safe, mano. E aí, deixa os amigos pra cá? Pula aqui na bazuca pra você ver. De primeiro, Otávio, vamos. Opa. Tiro. Vem, vamos lá pro outro lado, ó, vem. Ficar junto, ficar junto, ficar junto. Tá acabando, hein. Tem gente lá, hein. Ali, 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 ó. Tem gente ali, tem gente ali. Acertei mais lá e acabei de ver. Acertei no outro, derrubei os dois. Derruba mais um, derruba mais um. Derruba, derruba, derruba. Qual um atilho saiu? Ah, aqui é a minha. Ih. Nossa, que... Easy, moleque. Reviveram no outro carro lá. Easy, easy. Mas tá safe aí em cima, time. Os caras tão bom de arma, hein, mas nossa. Caramba. Mas tá safe aqui em cima, hein. Quantos chutes será que ele tinha? Caramba. Reviveram aí, ó. Revendo de novo. Tô sem sniper. Tem uma aqui, azul. Pega aqui, ó. Ó, tem essa arma dourada aqui. Sobe aqui essa brinca. Tá safe aqui, time. Eu quero essa. Aqui eleva um sniper azul. Não fica muito parado, não. Bora, vamo lá. Fica junto, fica junto. Sobe aqui na moita aqui que a gente tá safe. Tem um bagulho aí pra aquele esquadradinho que joga no chão? Não tem, né? Tô com vida só. Aí, galera. Só tem... Cinco rios. Cadê na moita? Deixa o NPC caçar pra nós. Eu tô sem sniper. Acertei. Acertei. Boa. Acertei. Acertei. Derrubi. Derrubi um. Derrubi um. Derrubi um. Boa, boa, mano. Cuidado aí com as laterais. Ficou muito parado assim não. Ali, ali, ali ó. Tá vindo aqui, ó. O neblino do caralho. Ele vai sair por aqui, time. Tô de olho na direita aqui. Eu tô na esquerda aqui, ó. Esperar cedo. Vai pro outro lado, pô. Até amanhã. Ouvi pra onde vai fechar. Não, fechou a linha, ó. Vai pro outro lado, pô. Vai pro outro lado, pô. Vai pro outro lado, pô. Vou me curar aqui, hein. Tô quase morto. Tô quase morto. Tô quase morto. Vem pra cá, vem pra cá. Essa ilhinha aqui tá safe, irmão. Vem pra cá, limão. Tô quase que tem. Tô quase que tem. Tô quase que tem que cinco. Boa mano, boa, mudou muito Esse cara tá aqui Ele já tá usando um escudo O cabana aqui ele morre Carrega as armas, aproveita Agora Tomei um Tomei outro Tomei o terceiro Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Quantos que eu matei? A porra Boa time Boa Tô ver quantos que eu matei aqui Matei sete Nossa velho matei sete Eu tenho eu matei sete Cinco assistência Matei três Tenho sete na cabeça Boa time Três Acerto na cabeça eu dei dois Mas dessa vez eu só joguei de suporte, só de arma de longe. A guarda laranja tá dando mal pouco dano, nem compensa ficar com ela. Eu matei os cara com aquela supressor roxa. É melhor pegar outra azul, é melhor do que a laranja dourada. É, é verdade. Achei pouco mesmo, mano. É, louco. Aí Snap vai tá tirando pra caralho, né? Tá pronta aí, ó. Já dei. Travou aqui, ó.